Seu Antônio é devoto de Nossa Senhora da Conceição há mais de 20 anos. Nossa Senhora da Conceição é quem nos abençoa, é quem nos dá essa força de estarmos aqui junto com ela e todo o povo da nossa cidade. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira de Caxias e há mais de um século os festejos e suas homenagens são realizados. Tem fé em Nossa Senhora da Conceição? Muito. Faz tempo que a senhora participa dos festejos? Muitos anos. Todo ano eu venho, então todo ano o Itapé-Curuzinho tem uma noite aqui, aí vem toda a comunidade, graças a Deus. A comunidade vem em peso. Vem, graças a Deus. Os festejos tiveram início no dia 29 de novembro, irá até o dia 8 de dezembro, data esta que é feriado municipal em Caxias. Olha, este ano o festejo foi de uma maravilha o festejo. Desde o primeiro dia 29 de novembro até a data de hoje, a igreja é cheia, participada, vivida, muito entusiasmo nos cantos, participação nos sacramentos. No último dia dos festejos, na programação, estão marcadas quatro missas. Às 7h30, missa para as crianças. 10h, missa para as comunidades rurais. 16h, missa preparação para a procissão. 17h30, procissão. 18h30, encerramento com o sorteio de uma moto POP100. 18h, missa para as crianças.